Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, te vejo na loja assombrada. Não se esqueça da Caixa Assombrada do mês de setembro com o tema Gnomos, tá bom? Um dos itens da Caixa é este lindo gnomo aqui, tá? Vocês vão receber moedinhas de chocolate, vocês vão receber este gnomo, vocês vão receber uma pedra pirita, tem a receita, é claro. O que mais? Tem banho, banho de ervas para prosperidade do Bosque dos Gnomos, também um lindo chaveiro de gnomo do Bosque dos Gnomos, bóton, bom gente, colarzinho de cogumelo, tá muito linda, muito fofa essa caixa, tá? Garante a sua, ok? E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Polêmico, o outro lado dos filmes para adultos. Vamos ver do que se trata, né? Olá, Ana e assombrados, espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o fulano, já de um outro relato aqui, o rapaz que enviou o relato, um anjo veio até mim. Eu não lembro exatamente agora do relato, mas vamos lá. Como no outro relato, a história que eu vou contar é real, e espero que a história que relatarei aqui, né, ajude a todos, assim como me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Esse caso aconteceu há alguns anos comigo. O ano deveria ser 2015, e eu tinha por volta dos meus 26 anos. Eu frequentava o centro espírita da minha cidade, e estava fazendo um curso mediúnico, para saber lidar melhor com a minha mediunidade. Eu era, e ainda sou, um rapaz muito sensitivo. Além de sentir energias e a aura das pessoas, eu tive algumas experiências com projeção astral. Também gostava muito de ler livros espiritualistas e esotéricos, e desse modo, o meu conhecimento sobre o mundo espiritual ia melhorando gradativamente. Desse modo, eu era um jovem espírita que tentava ser uma pessoa melhor, praticando os ensinamentos de Jesus e dos livros espíritas. Esqueci de mencionar que antes de me tornar espírita, eu passei uma juventude como católico fervoroso, e quase me tornei seminarista, o que não ocorreu pela vontade da minha mãe. Mas entendo que tudo é como Deus quer, e que se eu fosse sacerdote católico, eu seria muito questionador. Todavia, apesar dessa minha forte inclinação para a espiritualidade, eu ainda era um jovem de 26 anos de idade, com muita testosterona no corpo. Então, apesar das minhas leituras e práticas espiritualistas, eu tinha o hábito de ver aqueles sites para adultos, os quais conhecemos bem. Nunca fui viciado neles, mas acredito que o uso era muito frequente na minha rotina diária. E é nesse ponto que entra a parte sobrenatural do meu relato. Certo dia, eu estava deitado na minha cama, dormindo, quando acordei, e estava projetado fora do corpo com consciência, totalmente lúcido e desperto. Eu estava no meu quarto em pé. As luzes estavam apagadas, mas eu conseguia enxergar tudo perfeitamente. Do meu lado, havia alguém que eu não conseguia ver com clareza, mas sabia no meu íntimo que era um mentor espiritual. Era mais alto que eu e possuía uma postura ereta. Ele me levou até a minha mesinha de estudos, onde ficava o meu computador, um computador de mesa com um monitor ao lado. Ele ficou olhando a tela junto comigo, e eu percebi que o que ele iria me mostrar teria a ver com o que eu consumia através do computador. Então, ele me transportou até um local fechado, com muita luz, tipo um quarto, algo que parecia um estúdio de filmagens. E lá eu pude ver Ana. Era um local onde eram produzidos filmes para adultos. Estava lá um homem e uma mulher, ambos despidos, mantendo relações. Eu observei a cena e em nada ela me seduzia. Muito pelo contrário, eu sentia pena daqueles dois atores. Lembrando que isso aqui é a experiência dele, tá gente? A gente não está falando nada contra nada de ninguém aqui. Essa experiência que ele teve, ele está contando aqui para a gente. Eu sentia pena dos dois atores. Eu conseguia sentir os seus pensamentos, e eles só queriam que tudo aquilo acabasse para eles ganharem o seu cachê e irem embora. Estavam fingindo sentimentos um para o outro, pois isso fazia parte da cena. Além disso, ao olhar para eles, eu via muitos pontos pretos pelo corpo deles, como uma sujeira espiritual. Esses pontos se moviam pelo corpo deles, e era como se centenas de pequenas moscas estivessem em cima deles. E eles estavam principalmente nos órgãos genitais e na região do abdômen. Esses pontos pretos se assemelhavam ao que se pode ver no filme A Espera de um Milagre. Que cena triste. Esse da Espera de um Milagre que ele está falando, eu acho que é naquele momento que o... Como que... Esqueci o nome dele. Aquele grandão. Ele abre a boca assim e solta os males que estavam na pessoa, né? Aquele monte de coisinha... Você não sabe direito o que é aquelas coisinhas pretas, assim, né? Então, se assemelhava àquilo lá do filme. Que cena triste. Eu realmente fiquei estarrecido com o tamanho estrago espiritual que aquelas pessoas estavam provocando em si mesmas. Reparei também nos olhares deles. E era triste observar os olhares vazios. Como que sem brilho espiritual. Ambos tinham um potencial enorme para... Tinha um potencial enorme para grandes coisas. Mas a sexualidade mal utilizada estava levando ambos a ficarem com a aura escura. Anaquilo mexeu comigo profundamente. Como eu, um estudante espírita, outrora quase seminarista, estava consumindo conteúdo de pessoas que exploram o seu corpo para ganhar dinheiro e as custas da própria luz espiritual. Após tudo isso, fui trazido novamente pelo meu guia espiritual para o meu quarto. E voltando ao meu corpo, eu despertei. Despertei com a certeza de que eu precisaria melhorar ainda mais a mim mesmo como pessoa e repensar os meus hábitos. E depois disso, eu diminui muito o consumo desse tipo de conteúdo. Conto esse relato na esperança que as lições aqui ditas possam ajudar a todos a refletir sobre o que foi dito e talvez mudar os hábitos de alguém para melhor. Ana, esse foi o meu relato e ele é verdadeiro. Obrigado por ler. Eu desejo que Deus continue abençoando sua família, incluindo os pets e os nossos queridos inscritos. Um abraço. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí a sua experiência. Então, o que ele quis dizer aqui é que não é tão legal assim, né? Na realidade e espiritualmente falando para o lado, para esse lado aí das coisas, né? Da indústria e dos filmes adultos. E isso tem consequências no mundo espiritual. E aí ele se sentiu mal por estar consumindo isso também, que aquelas pessoas, se for ver, elas não estão espiritualmente bens. Então, o negócio aí não é tão legal não. É isso. Bom, pessoal, alguém aí já teve uma experiência? Porque ele foi lá e ele conseguiu ver, né? Como se fossem larvas astrais, sujeira espiritual ali naquele ponto. Alguém aí já passou por isso? Já viu em alguém? Eu lembro que uma vez, acho que meu irmão contou que tinha um colega de trabalho dele lá, que falou que ele via certas coisas e ele via larvas astrais nas pessoas, assim. Ele não saía falando à torta direita. Olha, tem alguma coisa aqui. Olha, tem um negócio com você. Não. Mas ele falou que ele via em fumantes como se fosse uma lesma grudada aqui na altura do pulmão, nas costas. Ele falou que era um bicho, assim, que se assemelhava a uma lesma que ficava, assim, ó, tipo, sugando aquela coisa do pulmão, do não sei o quê, sabe? Seria uma larva astral, eu acho. De, não sei se de todos ou de alguns fumantes, eu não sei. Mas ele diz que já viu isso, entre outras coisas. Então, o que ele tá vendo aqui, nesse caso, são esses pontos, principalmente nas regiões ali, né? E você? Então, é isso que eu quero saber. Você já viu algo, assim, fala, nossa, eu vi acompanhando tal pessoa, eu vi no corpo dela, né? Esse tipo de coisa. Ou, será que isso é possível pra quem tem o dom ver através dos vídeos? Não sei. Ou já conheceu alguém, assim, mais ou menos, desse meio e consegue falar, não, realmente, eu também já tive essa experiência, já vi uma pessoa, assim, que... Conta aí pra gente e se for comentar, que seja com respeito, por favor. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!